A CIDADE NO BRASIL O pior já ficou para trás. A CIDADE NO BRASIL Posso me sentar com você? Este encontro não é coincidência, é, Gandalf? Não, não é. A montanha solitária me preocupa, Thorin. Aquele dragão já está lá há muito tempo. Cedo ou tarde, mentes malignas se voltarão para Eredor. Recupere sua terra natal. Reunir os sete exércitos dos anões. A Pedra Arken. É a única coisa que pode uni-los. E se eu o ajudasse a recuperá-la? A Pedra Arken está a meio mundo daqui. Enterrada sob os pés de um dragão que cospe fogo. É por isso que precisaremos de um ladrão. A que distância eles estão? Bem perto. A Pedra Arken. 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 Enquanto avançava, a companhia tinha a sensação de estar sendo observada. Mas desta vez, não por Azog e seus companheiros Orgs. Eles precisavam achar um lugar para passar a noite. Gandalf conhecia um não muito distante, mas o dono não era muito amigável. A Pedra Arken. 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 O que é isso? 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 O que é isso?